Olá pessoal, bem-vindo a mais um vlog aqui no nosso canal. Oi gente, hoje nós estamos indo para a Rádio Difusora aqui, uma rádio da cidade de Tabuna, né vó? É que deu um programa, show da tarde, mas hoje é domingo, né, que ele faz também. Show do domingo, né? É, eu acho que é. Exatamente, apresentado para o Antônio Carlos, vamos tentar gravar lá, né vó? É, alguma coisinha que ele deu uma oportunidade para a gente, é a terceira vez que estamos indo e hoje estamos levando assim um bolinho de brinde para ele sortear e assim um lanche para os ouvintes e vamos também levar assim uma empadinha para ele tomar assim um cafezinho da manhã. Então, bora com a gente pessoal. Estamos de volta, estamos de volta com o nosso show de domingo aqui pelo São do povo, Difusora M640, a rádio que combina com você em todas as estações e hoje com a vovó Maria, filma ela, filma ela, filma ela e a vovó Maria no YouTube, aquele abraço, ó. Hoje nós contemplamos a ouvinte Rizia Sales do bairro Califórnia com este delicioso bolo de brigadeiro e a receita nós passamos para todos os nossos ouvintes aqui do show de domingo e se esquecer, viu gente, que tem lá no canal da vovó Maria a receita de como você aproveitar as sobras da moqueca de bacalhau e fazer empadas das sobras do bacalhau. Da moqueca. Da moqueca do bacalhau, mas deve ser. Deve ser até... A gente já tem que gravar. E depois, depois, dá uma receita de como... De como você, homem macho, cabra macho, se virar naquelas horas que a mulher está, sabe, muito ocupada com outros afazeres domésticos, não é, vovó? E aí o homem tem que saber fritar um ovinho, fritar uma caninha, fazer uma farofa, uma goronhova. Isso não é, né? Dá fome. Então eu vou estar no canal da vovó Maria fazendo... Agora se preparem, porque eu sou muito bagunceiro, né? Eu, quando estou cozinhando em casa, a esposa até deixa. Ela só não gosta da bagunça de baço. A vovó parece meiga, mas ela está reenfesada. Ela é brava. A vovó é brava? É brava. Parece meiga, mas é brava. Eu já percebi que ela se estressa rápido. É. Né? Ela fala algumas coisas assim... Mas é desse jeito. A gente entende a idade, os remédios que toma. A vovó lhe parece que é vovó. Ai, 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 ai. Ufa, você quer? Então toma. É show de domingo. A nossa querida vovó Maria aqui no nosso show de domingo. Bom dia, Itabuna! Ufa! Ufa! E a gente já estávamos de volta aqui no carro, né, vô? É verdade. Estávamos lá na Rádio Difusora, já chegamos, né, vô? Participando do programa, né? É. Show de domingo. É, que foi ótimo, viu, gente? Exato. E o Antônio acaba prometeu, como vocês viram. Já vim aqui, né, vô, gravar alguma coisa. É. Para vocês. E em breve cobrem dele, né, vô? É verdade. Então, quem gostou do vídeo faz o quê? Se inscreva aqui no nosso canal, deixa o gostei aqui embaixo e siga a gente nas nossas redes sociais. Tchau, pessoal!